Bom dia, boa tarde meus amores do meu canal no YouTube Pra você que tá chegando agora, se inscreva para receber as notificações E atinhe o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo aqui nesse canal Fortex Que é vocês que fazem ele crescer cada dia mais Você será notificado Se inscreva também nos meus outros dois canais Que é o canal Cleo Loyola Boca Grande Lá eu faço muito vídeo de fofoca dos famosos Com muito humor, junto com Rony Clay E às vezes sozinha também, junto com Safira E também no meu canal Cleo Loyola com Safira Loyola Esses canais estão bombando, meu povo Mais tarde, 8h30 da noite, estaremos aí fazendo a nossa live Nike, Drake, no dia de hoje Que hoje está tremendo e está Fortex Como é que tá aí o seu estado aí do Brasil? Já deu aquela chuvinha ou continua calor? Gente, eu tava na rua esses dias, eu mostrei pra vocês, né? Fui comprar umas coisas, olha só que eu achei essa cabacinha, ó Tá vendo? Eu quero fazer alguma obra de arte com ela Tão bonitinha Achei ela na rua aqui em Goiás Aí trouxe ela pra mim É Fortex Gente, mas vamos conversar Hoje, primeiramente, né? Vamos aí Uma fofoca com o nosso presidente Jair Bolsonaro Depois eu vou falar da famosa aqui Que falou, né? Que o negócio do marido dela não subia mais E um barraco E ele chamou ela de um monte de coisas Olha Meu Deus, será que todo casamento que acaba Tem que ser assim, né? Realmente na baixaria? Bom, vocês sabem que eu já não Nunca falei dos meus ex Misericórdia Estou tão ansiante Levada Que vocês não imaginam, pessoal Mas, gente Segundo Um dos sites, né? Da De quem poderia ser, né? G1 Globo, né? G1 Globo Eles adoram o nosso presidente Saiu aí, né? Que o nosso presidente Bolsonaro vai ao bar com amigos Sem usar máscara Em Eldorado, São Paulo O presidente permaneceu cerca de 45 minutos No estabelecimento com cerca de 10 pessoas O uso de máscara é obrigatório, hein? É obrigatório Em Eldorado Cidade em que visita a mãe Né? Segundo aqui O site Após visitar a mãe Nessa quinta-feira Em Eldorado, no interior de São Paulo O apresentador Jair Bolsonaro Sem partido Sem partido Foi a um bar da cidade Sem usar máscara Assisti Né? Assisti um vídeo Com companheiros Bebê Acompanhado de 10 pessoas Todas iguais Sem proteção Facial Ele permaneceu lá 45 minutos No local E fala mais coisa O que que depois vocês podem ver aí No G1 da Globo, né? Que eles amam falar do Jair Bolsonaro Na realidade Jair Bolsonaro já deixou bem claro Que não gosta de usar máscara Não é verdade? Ele até parou de usar No início E depois Um juiz Fez com que ele passasse A usar A máscara Quando o coronavírus Ele brincou E tudo E debochou Que era só Ali uma gripezinha Acabou pegando o corona Né? E viu que não era Toda a sua família Também pegou o coronavírus Eu acho Eu acho que os que mais Debocharam Foram os que mais pegaram Cantores Presidentes Pessoas famosas Que se acham Que estão acima de Deus Não estou dizendo Que é o caso Do nosso presidente Jair Bolsonaro Mas o que que vocês acham Gente? Ele não era o primeiro A ter que dar Verdadeiramente Exemplo Sendo presidente Do Brasil No entanto Ele sai aí Sem máscara Pumbar Pra tomar uma cachaçinha Não é verdade? E fica aí Cerca de minutos Né? Com bastante gente Na aglomeração Em volta dele Entendeu? E aí meu amor Se der outra coisa Vão culpar a Deus O interessante é isso Né? Mas vamos falar aqui De quem mais gente? Vamos falar Da cantora Perla Vocês lembram dela Da cantora Perla? Pois é A cantora Perla Tá num barraco Depois se você quiser Me seguir Arroba Cleo Loyola Eu tenho 124 mil Seguidores no meu Instagram Cada fofoca lá Bombástica, tá? Me sigam lá Os outros é fakes, tá? Só tenho esse Instagram Arroba Cleo Loyola E é fechado E tem 124 mil Seguidores Mas fazem muitas Fakes com as minhas fotos Pra conseguirem seguidores O povo é terrível Mas vocês viram ontem A Perla falando isso aqui Vamos lá ver Perlona Baixaria total Olha só O caso também Toma algumas substâncias Então ele começou A ter problemas Na parte sexual Né? Às vezes a gente ficava Até uma semana Sem fazer nada Porque infelizmente As partes dele não subiam Até que um grande amigo nosso Trouxe um remédio pra ele Até pra poder ajudá-lo Né? E aí foi quando a gente Começou a... Uma vez na semana Às vezes um milagre Assim De quatro dias Começar a ter relações Porque realmente Ele não conseguia Por conta Das substâncias Que ele começou a tomar Né? Então assim É... Cara É muita coisa É muita coisa Gente Poxa vida Quem é que nunca Deu uma falhadinha Na hora de subir a rola? Né? Quem nunca Deu uma falhada Com Rolex? Na verdade Se o problema dela Era uma semana Quatro dias Porque tava sem o movimento Isso era fácil De resolver Não é verdade? Acho que não é bem assim Mas o que você acha? Precisava ela Jogar isso no ventilador Falar assim dele Dessa forma Entendeu? Olha Tomou substância Não subia Tal Nossa Que taradinha A perla, né? Que taradeza Mas logo mais Ele responde hoje Eu acho que Não sei quem é Que tá pior dos dois Vejam só Ela é uma pessoa casada Ela tem duas filhas Olha as merda que ela fala Olha as putarinhas Que ela fala de gente Eu não sou prostituta O cara chama no direct É uma prostituição digital É isso que você tem Mano, a palavra é forte Mas é isso Ser chamada de prostituta Por ele, virtual Ser chamada de piranha E tem vergonha De ter tido As filhas comigo Porque ela estava Vendendo nudes Dentro da vida Então a todo tempo Quando ele me ameaça E ele diz Que quer que eu morra E ele tem uma arma ilícita Dentro de casa Eu não espero nada De uma pessoa dessa Então o que vai fazer O que vai acontecer na fazenda Foi se ela jura, chora Não te traiam Não fez nada com os lados Mas mano, a mídia falou Que eu sou pastor traído Entendeu? Então eu passo na rua E sou borno Pastor borno Mano, né? Esse roto Então daí da fazenda Não, eu já deixei claro Não, eu já deixei claro Na outra entrevista Que eu não sou pastor Eu expliquei Porque eu tenho Esse roto de pastor É Aí Venhamos da fazenda Tentamos ainda mais Quatro, cinco meses E eu tinha vergonha De sair na rua com ela Por causa disso O que aconteceu Das vergonhas Que ela não foi só os lados Ela tinha que ver as coisas As coisas obscenas Que ela falava ali dentro Tipo assim A minha A minha preocupação Bom, eu conheço a Perla Como eu já falei ontem Né? Eu vi ela em Cabo Frio Na igreja do Calvalho Ali onde os pastores amigos Dirigem aquela igreja E Vi que era uma moça boa Tava cantando música evangélica Né? Quando ela estava na igreja Mas enfim Em briga de marido e mulher A gente não mete a colher Mas Aí quando vem ao público Aí a gente mete tudo Não é verdade? A gente mete a colher A gente fofoca A gente dá até uma mexidinha Poxa, vocês tem dois filhos pequenos Ficaram casados mais de dez anos Pro casamento acabar desse jeito aqui, né? Um chamando a mulher de prostituta A outra dizendo que o negócio dele não subia E assim vai os barracos E hoje tem muito barraco desses famosos, viu? Bom, na minha opinião, meus amores Eu acho que não necessitava disso tudo, né? Porque a Perla aí tá sendo acusada De ter roubado, né? Uma empresa e tá sendo processada Entendeu? E valores até que não são tão altos assim Mas roubo é roubo, não é verdade? Segundo, saiu nos sites aí Tá esse barraco todo entre os dois Eu só acho ruim Porque tem crianças envolvidas no meio, né? Porque eles têm dois filhos Desse casamento Que ainda não foi desfeito Ainda não se divorciaram Então estão casados ainda Poderiam pensar nos filhos Porque hoje em dia o que você joga na internet Fica eternamente, né? Fica o resto da vida Ninguém consegue tirar Ninguém consegue arrancar Porque um passa pro outro Outro passa pro outro Outro passa mais pra frente E assim vai Não é verdade? Fica e dura o resto da vida Mas enfim Deixa o seu like O seu trifle O seu like O que vocês acham dela? Eu achei que não tinha necessidade De fazer o que ela fez Não é verdade? O Cassio também tomou algumas substâncias Então ele começou a ter problemas Na parte sexual Às vezes a gente ficava até uma semana Sem fazer nada Porque Infelizmente As partes dele não subiam Até que um grande amigo nosso Trouxe um remédio pra ele Até pra poder ajudá-lo E aí foi quando a gente começou Uma vez na semana Às vezes um milagre De quatro dias Começar a ter relações Porque realmente Ele não conseguia Por conta das substâncias Que ele começou a tomar Né? Então assim É... Cara É muita coisa É muita coisa E você? O seu marido também já falhou? Rony Clay Já teve as suas ocasiões Entendeu? Também de não estar 100% Rony Clay Já passou por essa fase Mas é por isso Eu assim Tão caliente Vou ficar reclamando Seu marido já aconteceu Diz De ele ficar cerca de quatro Ele tá reclamando Por causa de quarto dia Né gente? Pelo amor de Deus Porque as partes Íntimas não levantavam Será que também Isso envolve os cocos? Os cocos também não levantavam? Essa história dos cocos Está rendendo Gente Deixe o seu like O seu track O seu like Só não deixe o seu zap Tá bom? Se inscreva nos meus outros canais Beijão pro Ronaldo Magnata Se inscreva no canal dele também Fortex Daqui a pouco A gente volta Com fortes emoções Os partes íntimas dele Não subiam Estavam tudo mole Poxa Até os cocos Tchau 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 Tchau